Rei Pelé, cena 1, primeira. Desculpa. Passa por mim, fez o que não me vê. O rei era um artista. Pensa num Van Gogh pintando. Num Luiz Gonzaga compondo e botando pra quebrar na sanfona. Eu perguntei a Deus do céu. Uma Fernanda Montenegro no palco. Aleia mesmo! Maiores expoentes entre aqueles que têm habilidade e vocação artística. Assim era Pelé. No campo dele. No futebol. Pintando e bordando. Cantando e encantando. No palco gigante, planetário, que ele dominou por décadas. Como o rei do futebol. Jogador, quando faz cena, geralmente é criticado. Pode levar cartão amarelo, talvez vermelho, dependendo do caso. Não é bem visto pelo futebol. Agora, quando Pelé fazia cena, aí era diferente. Era, no mínimo, histórico. Gravando! Pelé! Como é que é? Pelé atuou. O que é que você sabe sobre a responsabilidade de um jogador de futebol? Em equipe, como ator. Deixa de onda. A estreia foi em 1962, aos 22 anos. O filme Rei Pelé tem participação até da mãe dele, a dona Celeste. Se meu filho não dê pra futebol. Meis policial. Comédia infanto-juvenil. Eu sei que a lei é importante, mas o futebol também. Mais difícil mesmo foi driblar o constrangimento no filme Pedro Mico. Eu não tinha muita experiência e o Juca Pontes, como diretor, falava, o que é isso, rapaz? Fazer é coisa real. Isso aqui é um filme. E, pô, eu morria de vergonha porque era a mulher dele. Demorei a tarde toda pra terminar a cena. Se cena de beijo era complicada, outras dignas de dublê ele tirava de letra. Ou de bicicleta mesmo. Esteve em 18 filmes. Dez deles foram documentários sobre a carreira de jogador. Estrelou produção internacional também. Em Fuga pra Vitória, trabalhou com o cineasta John Huston, um dos mais célebres diretores americanos. Lá na terra, na terra. E contracenou com atores famosos como Michael Caine e Sylvester Stallone, o goleiro do filme. Você não chuta bem, você não driva bem, mas poderá ser um bom goleiro. Botar ele no gol, porque eu era pra ser o goleiro desse filme. E aí invertemos, porque o Sylvester Stallone com a bola no pé não era grande coisa. O rei foi noveleiro. Na Globo participou de História de Amor, O Salvador da Pátria, Celebridade, em O Clone, fez uma ponta pra divulgar uma música que compôs pra campanha do Penta, na Copa de 2002. Ô, Vazílio, vai lá dentro botar aquele CD que o Pelé me trouxe da música da Copa. O povo gritando, o Brasil é perna. Ah, o Pelé que jogava música. Meu passatempo, todo mundo sabe, meu passatempo, era, na concentração, era escrever música. Fazer muita música de criança. ABC, toda criança vai ler e escrever. Eu fiz alguns sambas. Com sua imensidão, engolindo a toda gente. Eu era meio peladeiro nesse negócio. Eu fazia samba, fazia rock, fazia um monte de música, música bem popular. Quer ver quem gravou música minha? O Wilson Simonal, Jair Rodrigues naquela época, Gilberto Gil. Na época, a Elis Regina gravou música minha. Dá pra me cantar, Elis? Eu não tenho voz pra cantar. Mas canta, Pelé. Isso, foi um golaço musical pra aquela época. E fizeram eu cantar. Lá, 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 lá. E eu, tudo desajeitado. Ai, tudo desajeitado. Cantando tudo errado. Eram duas majestades, no auge dos reinados. Ai, 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 quem me chame, meu Deus. Mas o engraçado. O que é meu Deus? E no meio delas, o Roberto Menescal. O produtor musical das grandes estrelas da música na época. O ano era 1969. Elis era uma incógnita. Você nunca sabia como é que tava o humor dela. Ela tinha um apelido de Pimentinha, né? E eu tinha medo do negócio com Pelé, quando ela falou, Pelé, vem aqui em casa. Como é que ia ser? O primeiro abraço que deram, ela falou, opa, tamo tranquilo aqui, né? Aquele abraço bacana. Pelé, pô, Elis, é um prazer que... Ela falou, e o prazer meu de te ver na televisão jogando, de repente, se eu tá aqui? O Menescal decidiu arriscar no gol. Sugeriu, que tal uma tabelinha? Elis, Pelé, o dueto gravando o inédito samba do rei. Marcou uma data. Arrumou o estúdio. Falei com eles, vocês podem. Pelé falou, pô, é o dia do jogo do Paraguai, pra classificação, né, pra Copa. O Brasil venceu o Paraguai, conseguiu a classificação pra Copa de 70 e o Menescal foi ao Maracanã buscar o Pelé, pra garantir que ele não iria embora depois da partida. Eu correndo junto, Pelé, vamos? Ele falou, vamos, mas eu tô sem voz. Eu tô sem... Eu digo, mas tudo bem, a gente pelo menos vai até lá. Eu brinco, tá, mas eu tô sem voz, tá? Peguei ele, viemos, fomos na casa desse amigo, já tava tudo prontinho, a Elis tava lá e tal. E Pelé já entrou e falou, desculpe, mas eu tô sem voz. E tava mesmo, né? Eu digo, tudo bem. Pedi pra fazer uma batida de limão, bastante limão, bastante cachaça também, né? Vamos lá tomar umas batidinhas aí e tal. E foi, começou a ficar mais alegre. Mas ainda sem voz, né? Daqui a pouco começou a abrir, né? Eu digo, grava tudo. Papo, brincadeira, erro, tudo, né? E fiz lá umas 10 gravações. Alguns dias depois, o compacto Tabelinha já estava à venda nas lojas. Com duas composições do Pelé. E eu todo sem graça, só fazia. Lá, 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 só fazia. Não valeu comercialmente, mas foi um tento pra gravadora também, né? Foi um tento pra imprensa, que noticiou muito. E foi um tento pra mim. Muito bom. Dez anos depois, uma nova parceria de respeito. Roberto Carlos. Pelé participou do programa especial do cantor na TV. Uma folia de reis. Sempre que podia, Pelé estava acompanhado do violão. Pra ciúmes da bola. E até teve vez no programa do Maradona, quando os dois deuses do futebol se encontraram pra fazer o que o tempo não permitiu. Mas o Pelé terminou abraçado mesmo. Foi com a viola. Quando precisava mostrar ao mundo que se recuperava de um problema de saúde, era a música que dava o recado. Santos, Santos, sempre santo. Dentro ou fora do sapão. Mas a vida é também feita de silêncio. E ele sempre aparece. Pois sem ele, não haveria o som da viola amadora, da voz do artista. Não discuto mais a vida, já não quero nem saber. E claro, do grito de gol. O dinheiro que eu juntei, não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor, porque lá no céu não paga nada.